Foi um dia que assim, você... você gosta de astrologia? O que é isso? Astrologia assim, céu, estrela, lua... Eu gosto. Tá. Teve um dia que... assim... não foi que eu vi que tal, né? A Bárbara, né? A Bárbara do roteiro. Me mandou. Um dia que parece que você viu estrela. Sei lá, você foi pra uma praia... Que é a Bárbara, gente? A Bárbara que eu tô ali. Oi, Bárbara, tudo bem? Você foi numa praia e de repente, sei lá, mudou tudo. Você viu uma estrela assim, você falou nos stories. Você pergunteu bastante. Quer falar disso? A gente fala, meu amor. Isso, vamos falar. O que aconteceu? É porque eu vi tantas estrelas que eu tô tentando entender qual a estrela que eu vi. Aquela estrela... é que assim, tipo assim... Aquela estrela... Você tava indo pra praia. Aí você viu uma trilha... Aí virou uma trilha, né? Você tava lá no final da trilha. A trilha que era toda de barro. Aí virou uma trilha, a trilha de barro. Aí do nada alguém errou e... Pô, na outra trilha. Aí você viu... Então, gente, esse dia foi o dia mais triste e mais dolorido da minha vida. Inclusive, eu já contei essa história no meu canal lá no YouTube. E a gente só tá perguntando por causa disso. É óbvio. É óbvio. Seu canal... Des... 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 Contraídas. Fala, pô, fala. Descontraídas, MPM. Se você não seguiu, vai lá seguir. Segue agora. É seguir. É? Se inscrever. Se inscrever. Eu já contei lá. Então, foi assim. Eu namorava, né? Hum. Ah, era seu namorado? Era meu namorado. Aí a gente tava lá e eu falei. Eu sou muito assim, uma pessoa muito curiosa. E muito enjoada. Eu me enjoo das coisas muito fácil. Então, eu tava lá num dia, né? Aí eu falei. Ai, amor. Vamos tentar alguma coisa diferente. Aí, vamos. Aí a gente foi comprar pão. Só que pela porta de trás. A gente reservou lá a padaria e foi comprar pela porta de trás. Tá. Mas você se preparou pra ir pela porta de trás? Não. A gente tava indo sempre pela porta da frente. Eu não me preparei. Aí um dia você falou assim. Vamos pela porta de trás. Mas, tipo assim. Nem falou. Ah, amor. Pera aí. Deixa eu botar uma roupa. Não. Foi assim. Ah, amor. Vamos pela porta de trás e vamos. E pronto. E vai ser agora. E pronto. Só desviou o caminho. Sim. Tá. Aí eu falei. Vai ser agora e pronto. Quantos pães você queria comprar? Vários. Vários. Aí a gente chegou lá. Eu falei. Vai ser agora. E vai ser agora. Aí. Começou lá, né? Só que a pessoa quando vai fazer a plantação, a pessoa faz o que? Na terra. Aduba, né? Sim. Molha a terra do vinho. Primeiro você chega na padaria. Pera. A gente vai na plantação ou na padaria? Só pode... Na plantação. Foda-se a padaria agora. Foda-se a padaria. Tá. Chegou na plantação. Vai querer plantar. Faz o que? Pega a enxada. Aí começa, né? A... É areá que fala? Ará. Ará. Areá é panela. Ará. Aí puxa daqui. Puxa dali. Aí bota água. Bota água. Antes de botar água. Antes de... Dá uma cuspida pra ver se a água tá absorvendo tudo. Aí a gente faz isso, né? Só que o menino ele tava tão nervoso. Tão nervoso que eu acho que foi... Parecia que era aniversário de cinco anos dele. Que ele tava tão nervoso, tão feliz. Que ele se empolgou. Que ele se empolgou demais. Não arou a terra. Ele não arou. Meu amor, ele não arou. Parecia que tava caindo um meteoro. Parecia que tava... Parecia que aquele esfuguei. Tava falando, o meteoro tá entrando aí, ó. Nela agora. Aí ele foi. Tava tão feliz. Aí ele foi. Tudo que ele foi, eu tava deitada, né? Eu tava deitada. Porque eu tava... Eu tava... Antes de plantar, eu tava me alongando. Então eu tava deitada assim, ó. Porque até... Então eu tava deitada assim. Então tudo que eu tava assim... Aí ele foi. E o pior que ele nem foi. Cotagem regressiva. Aí ele só fez isso. Ah, não teve nem o... Não teve, não teve. Só o... Né? Não teve. Tá. Quando ele fez isso, minha pressão caiu. Na hora que minha pressão caiu, minha visão escureceu. Eu desmaiei. Você desmaiou na plantação? Eu desmaiei. Eu desmaiei. Só sei que eu acordei com ele assim, batendo na minha cara. Ele amou. Ele chorando. Meu Deus. Eu tenho um ranço dele. Eu tenho um ranço dele. Mas eu queria pedir desculpa a você. Porque eu fiz você passar por isso. Só sei que eu tava... Ele tava chorando. Chorando, chorando, chorando. Ele tava chorando? Ele tava chorando. O que você apagou? Ele falou, meu Deus, eu pensei que eu tinha te matado. Aí eu fiz, então, meu amor, você não me matou. Porque foi Deus que não quis. Porque você tava quase me matando, tá bom? Mas, assim, a fazenda dele era uma fazenda de muitos hectares? Não, era uma fazenda de poucos hectares. E como que ele quase te matou? Não sei. É porque... Não tem quando... Vamos supor. Aqui é um carro. Aí tem o portão. Quando você vai de vez, não quebra o portão? Quebra o portão. Não que necessariamente o carro é grande, eu amo a Ferrari. Mas é só... Mas não quebra, machuca o portão, sim. Tá, entendi. Aí eu desmaiei. Fiquei passando mal. Eu não conseguia. Desmaiei há quanto tempo você acha que você ficou desacordada? Não sei, acho que um em dois minutos. Você apagou. Eu apaguei, real. Lucas, eu não conseguia ficar em pé. Eu não conseguia ficar em pé, velho. Não conseguia. E a casa dele era um triplex. E o... Então, eu não vou na sua casa, tá bom? Não, mas foi igual... E pela minha infelicidade, né? O quarto dele era no último andar. O foi só no segundo, graças a Deus. Ainda bem, né? O caralho. Agora é a Jesus. Porque pelo menos eu sei... A gente, tu me empurra da escala e pronto, eu vou descendo. Rolando. Aí era o terceiro andão. Eu não conseguia andar. Quando eu expirava, parecia que tava... Começava uma dor daqui. Vinha subindo e doía até a cabeça. Eu ficava... Eu... Deu a vontade logo de chorar. Mas isso já depois da plantação? Depois que eu desmaiei. Aí eu não quero ir pra casa. Comecei a chorar. Quero ir pra casa. Eu quero ir pra casa. Aí ele foi... Ele me carregou no braço. Desceu os três andares no braço. Espera, mas isso foi uma plantada só? Só uma plantada, meu filho. Foi uma plantada pra nunca mais. Hoje em dia eu tenho trauma. Hoje em dia é quando a pessoa vem... Ai, eu quero plantar no seu coentro. Aí eu falo, não, meu amor. Aqui não. Aqui não. Hoje não, fala. Hoje não. Aí eu cheguei tudinho. Desmaiei. Fiquei mal pra caramba. Aí eu falei pra Marielle. Má, liguei pra ela chorando. Você ligou pra Marielle? Fui, Marielle, por favor, vem me buscar. Porque eu fiz isso e aquilo. E eu não tô conseguindo me levantar. E eu tava na porta do meu condomínio, no meio da rua. Ah, ele se deixou lá na porta e... Ele me deixou na porta do condomínio, né? Esperando Marielle descer. Na porta do condomínio. O bocado já tinha me conhecendo. E eu lá com a cara inchada, tenta de chorar. E o povo me conhecendo. Oi, loma, oi, loma, oi, loma. Assim, mas foi tão grave assim? Não, foi uma dor que eu nunca vi na minha vida, Lucas. Nem a bezerra da CIO. Dói desse jeito. Eu não sei o que foi naquele dia. Eu acho que o Lúcifer, então, na alma dele, falou. Eu vi desgraçar essa menina. Porque o demônio não veio pra roubar, matar e destruir. Ele veio por três e veio enfiar em mim. Aí não deu certo. Caralho, mãe. Não conseguia pegar um elevador. Não conseguia. Aí o pior foi que eu menti pra minha mãe. Eu falei assim, mãe, porque nesse tempo eu ia, ele tava separado, né? Ah, era seu namorado? É. Só que a gente tava brigado, a gente tinha se separado. Então, tipo, tava tendo aquele remember. Tipo, ah, tô com vontade de beijar hoje, vou ligar pro meu ex. Tava tendo isso. Então, eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu vou fazer um trabalho da escola. Porque eu era de menor na época. Aí ela falou, tá bom. E eu morrendo de dor, querendo ir pro hospital. Sendo que pra ir pro hospital, eu tinha que ter alguém acompanhado, né? Tinha que ter minha mãe. Aí eu fui pra casa do meu amigo. Eu chorava de me desesperar. Porque cada vez que eu respirava, eu ia uma pontada no botico. Parecia que... Não tem aqueles bonecos de voodoo. Que a pessoa vai afimentando. Parecia que tavam fazendo isso comigo, véi. Aí, passou umas horas aí, eu fiquei melhor. Mas depois disso, nunca mais eu fiz essas coisas, né? E nunca mais vou fazer. Eu acredito no erro. Não, não, calma. Nunca mais é muito tempo. Oi? Oi? É a próxima pergunta. Não, o que você falou? Não. Eu falei alguma coisa? Falei não. Mirella, tá mandando. Eu falei alguma coisa, gente? Falei não. Eu ouvi. Se for com isso, eu faço. Eu ouvi isso. Mirella, aqui... É pra você limpar seu ouvido, viu? Porque você tá com o ouvido sujo.